Olá meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar, tema que cai bastante mesmo nas provas que cobram ECA, perfeito? O artigo 131 do ECA traz para nós sobre a função do Conselho Tutelar, então ele é um órgão permanente, um órgão autônomo, não é do judiciário, não é não jurisdicional e ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente que são estipulados no próprio ECA, perfeito? Agora, como que funciona com relação ao número de Conselhos Tutelares? Bem, cada município deve ter ao menos um Conselho Tutelar, agora, muitas vezes você tem municípios que não possuem o Conselho e aí o que vai acontecer? O próprio juiz vai exercer essa função dos conselheiros, então o que vai acontecer aqui? Bem, se você tem um município grande, então você pensa assim em São Paulo, claro que um Conselho Tutelar não consegue, a cidade é gigantesca, mas, por outro lado, se você pega uma cidadezinha afastada, longe, que tem poucos habitantes, em que o Estado não não estruturou ainda aquele município, bem, quem vai resolver os problemas das crianças e dos adolescentes daquele município? O magistrado? Então, na ausência desse Conselho, o próprio juiz é quem vai ter que desempenhar esse papel, perfeito? O Conselho Municipal, inclusive, é o responsável pela condução do trabalho de eleição dos conselheiros tutelares, então é o próprio município que organiza essa questão eleitoral, digamos assim, com relação aos membros conselheiros, tá? A composição, ela é tratada pelo artigo 131, então veja, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho, como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco membros, professora, eu tenho que gravar isso, tem gente, é isso, tem que gravar, composto por cinco membros escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha, tá? Então, para essa recondução, há uma nova eleição, tá? Então, a pessoa pode ser eleita, mas tem que ser eleita, né? Deve passar de novo pelo processo de eleição. Quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser conselheira? Bem, idoneidade moral, idade superior a 21 anos e a pessoa deve residir no município. Agora, cuidado, gente, porque, de acordo com o STJ, as leis municipais, elas podem, sim, exigir mais requisitos do que esses três que são trazidos aqui no ECA, tá? Então, a lei municipal, ela pode, sim, trazer uma exigência maior para os candidatos se submeterem à eleição. Exemplo, nível de escolaridade, tá? Então, já vi, inclusive, que municípios exigiram formação superior em áreas de humanas. Então, a pessoa tinha que ser graduada em áreas de humanas, serviço social, política social, direito. Se era uma pessoa de exatas, matemática, física, química, ela não teria ali, não poderia concorrer a esse pleito, tá? Uma lei municipal. Agora, com relação aos impedimentos, quem não pode servir, quem não pode trabalhar como conselheiro? Bem, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, pai e filho, que são ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadinho, tim, sobril, padrasto ou madrasta e enteado. Estende-se o impedimento do conselheiro em relação à autoridade judiciária, ou seja, o juiz e ao membro do MP e ao promotor, com atuação na justiça da infância e da juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital. Então, essas pessoas, elas não podem ser conselheiras tutelares. Perfeito? Conselheiro recebe, professora? Bem, nós temos uma remuneração obrigatória. Então, veja, por que você acha que a galera concorre? Por que você acha que o povo vai no pleito? A maioria, né? Claro que tem as pessoas que têm a ideologia, mas muitos não, né? Querem só receber o salário de conselheiro. Então, veja, a remuneração é obrigatória, os recursos são previstos, devem ser previstos na lei municipal e do Distrito Federal. Quais são as verbas? Primeiro, remuneração, no mínimo um salário, cobertura previdenciária, poderá ser enquadrado pela lei municipal em regime próprio de previdência do município, ou, se não for esse o caso, ele vai para o regime geral da previdência social. Então, veja, remuneração, cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, licença maternidade, paternidade e gratificação natalina. Então, vejam os benefícios que um conselheiro recebe. Maravilha? Quais são os privilégios desses conselheiros? Bem, constituirá serviço público relevante e vai estabelecer uma presunção de idoneidade moral. Maravilha? Então, o artigo 35 traz esses privilégios para aqueles que forem conselheiros tutelares. Agora, o 139, ele trata da eleição dos conselheiros. Então, vejam, o processo para a escolha dos membros do conselho tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e, claro, com a fiscalização do promotor de justiça. O processo de escolha dos membros do conselho ocorrerá em data unificada em todo o território nacional, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Então, esse parágrafo aqui, primeiro, na verdade, ele não tem uma incidência muito grande de cobrança nas provas, tá? A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro e, no processo de escolha dos membros, é proibido ao candidato doar, oferecer, entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal. Ou seja, não dá para comprar o voto das pessoas do município, né? O raciocínio é muito parecido com as eleições comuns, né? Então, o ECA trabalha nessa mesma linha. Agora, o membro do conselho tutelar, ele pode perder seu mandato? Ou pode ter a suspensão dele? Pode, sim. Primeiro, se eu tenho uma deliberação do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, através de um procedimento próprio, garantido o direito de defesa desse conselheiro, que nós chamamos de devido processo legal, desde que haja previsão na lei municipal. Então, há uma deliberação do conselho, é possível. Quais são os motivos para essa deliberação, gente? Descumprimento de atribuição, conduta incompatível, ato ilícito, tá? A segunda forma de suspensão ou destituição do cargo de conselheiro. Decisão judicial proferida em ação civil pública para a cassação do mandato do conselho. Há também impugnação de candidatura, ou seja, eu me candidato à conselheira. O promotor vai lá e impugna, fala, olha, a Laila não tem idoneidade, a Laila não preenche os requisitos básicos para se candidatar como conselheira. Então, o Ministério Público pode, sim, impugnar, olha, a Laila é impedida, ela não pode funcionar, ela não pode concorrer a esse pleito como conselheira. Então, o Ministério Público também pode impugnar a candidatura do conselheiro. Nesses dois casos, a decisão é proferida, aqui está preferida, gente, me desculpa. A decisão é proferida por quem? Pelo coitado juiz da infância e da juventude. Então, veja que a bomba fica toda para o juiz, né? Todos os problemas ele tem que resolver sozinho, né? Então, aqui também é a mesma coisa, suspensão ou destituição desse conselheiro, quem vai determinar é o magistrado, tá? Agora, quais são as atribuições desse conselheiro? O que ele tem que fazer? Bem, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no 98, que trata de situação de risco, e para as hipóteses da criança que pratica ato infracional, ok? Aplicando as medidas previstas no 101, lembrando, né? Do inciso 1 ao 7º. Quando for o caso de acolhimento institucional, que é mandar para casalar, o conselheiro não pode ir sem decisão judicial. Essa é a regra. Agora, excepcionalmente, a exceção da exceção da exceção. Se é um caso emergencial, um negócio de um domingo, que não tem ninguém aqui de madrugada, a criança está no meio da BR, sem pai, nem mãe perdida. Onde esse conselheiro vai levar essa criança? Ele leva para a casa de acolhimento, sem a guia de acolhimento institucional, porque essa guia de acolhimento institucional, ela é dada pelo juiz, mas, veja, domingo de madrugada, não tem o que fazer com essa criança. Leva para o acolhimento institucional, e, imediatamente, no outro dia, vai comunicar para o juiz da infância e da juventude. Então, excepcionalmente, esse conselheiro pode levar para o acolhimento institucional, mas é a exceção da exceção. Em 99,9% dos casos, o que acontece? O conselheiro vai poder adotar todas as medidas, menos o acolhimento institucional. Esse só com decisão judicial, mediante a expedição prévia dessa guia de encaminhamento da criança ou do adolescente para o acolhimento institucional. Maravilha? Mas isso aqui, depois, a gente vai desmembrar um por um, tá? Fica tranquilo que não é por hora. Não é por agora. Inciso segundo, também é função do conselheiro. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no 129, que são medidas de proteção para os pais, que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Com exceção da advertência, que é a única sanção. Essa advertência, inclusive, depois, se os pais não melhorarem com relação ao trato da criança ou do adolescente, essa advertência vai ser um dos elementos utilizados para suspender o poder familiar desses pais, ou até mesmo para destituir esses pais do poder familiar, tá? Então, é possível o conselheiro fazer isso. Também ele deve promover a execução de suas decisões, podendo requisitar serviço público na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, representar junto ao juiz nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. O que mais, professora? É gigante esse artigo, gente, mas vocês vão ter que memorizá-lo. Ele é muito importante. Inciso 4º, encaminhar ao MP notícia do fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, chega uma criança lá relatando para o conselheiro que ela foi vítima de abuso sexual. O conselheiro vai informar para o Ministério Público, vai informar para o juiz da Vara da Infância e da Juventude, para eles deflagrarem uma investigação com relação à prática desses crimes, tá? Depois, também, o conselheiro pode encaminhar às autoridades de judiciar os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pelo juiz, dentre as previstas no artigo 101, inciso 1 a 6º, para o adolescente autor de ato infracional. Não se preocupem sobre isso agora. A gente vai ter uma aula só sobre os atos infracionais. Depois, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, inciso 10, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos na Constituição Federal. Ou seja, quando você tem programas de TV que vão desrespeitar a classificação indicativa dos filmes. Então, o conselheiro pode representar sobre isso também. E aqui, por fim, não menos importante, o conselheiro poderá representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar depois que forem esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente na família natural. Então, por exemplo, o conselheiro tutelar foi lá, viu a situação de risco da criança, advertiu o pai e a mãe. Lembra, deu uma advertência, uma sanção, a única sanção que a gente acabou de comentar. Não melhorou nada, a situação piorou cada vez mais. O que o conselheiro vai fazer? Vai informar o MP, o Ministério Público, dizendo, olha, MP, tem que tirar essa criança desse convívio por hora. Vamos resolver depois se ela vai ser para a família extensa, se ela vai ser adotada, se ela vai voltar para os pais biológicos. Mas agora, essa criança está em uma situação de risco. Então, ela precisa ser retirada do núcleo familiar. Então, é essa atribuição que é tratada aqui no inciso 11. Agora, se durante as suas atribuições o conselheiro entender o necessário afastamento desse convívio, o que vai acontecer? Ele vai comunicar automaticamente ao MP, já levando todas as informações possíveis sobre o motivo desse entendimento e bem como vai informar tudo aquilo que foi feito no sentido de apoio e promoção social da família natural dessa criança ou desse adolescente. Tudo bem? Agora, com relação ainda ao Conselho Tutelar, gente, ele possui leis municipais ou distritais. Então, cada município e o distrito, os distritos dentro do Distrito Federal, eles têm que ter a sua lei municipal sobre o Conselho Tutelar. Dispondo sobre seu funcionamento. Deve possuir, no mínimo, cada município e um conselho. Então, para cada um conselho, no município, você tem que ter uma lei municipal disciplinando esse funcionamento. Agora, professora, qual vai ser as balizas, os parâmetros? Olha, gente, o ECA. O ECA é a lei matriz em que essas leis municipais vão ser embasadas. O que a lei municipal deve abordar? Como que, onde funciona o Conselho Tutelar, o local de funcionamento, desculpa, o local de funcionamento, o horário de funcionamento, quanto vai ganhar cada um, com todos esses direitos mínimos que são trazidos no próprio ECA, regras sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, com os requisitos mínimos a serem obedecidos, que são já trazidos aqui no ECA. Perfeito? Agora, com relação às decisões que são tomadas pelo Conselho Tutelar, o magistrado sempre pode rever todas. Então, elas poderão ser revistas pelo juiz a pedido de qualquer pessoa que tenha interesse legítimo. Então, não é porque o Conselheiro determinou tal coisa que significa que isso vai ser mantido. Isso pode ser revisto e modificado. Por quem, gente? Para quem sobra a bomba? Para o juiz da infância e da juventude. Maravilha? Agora, e a competência? Como que funciona a competência para o processamento de todas essas questões, professora? Colocação em família substituta, suspensão da instituição do poder familiar, prática de ato infracional. Bem, regra, domicílio dos pais ou responsáveis. Depois, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente quando não tem domicílio dos pais ou responsáveis. Parágrafo primeiro. Nos casos de ato infracional, é competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Ou seja, mora em uma comarca, mora em um município X. Pratiquei o ato infracional no município Y. De acordo com o ECA, município Y é quem vai processar esse ato infracional. Mas, para todo o resto, regra, domicílio dos pais ou responsável. Se não for possível, professora, o local onde a criança e o adolescente se encontrem. Maravilha? A execução, gente, das medidas, ela pode ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde ficar a entidade de que abrigar a criança ou o adolescente. Ou seja, eu estou numa cidade X. Vou ser remanejada como criança para um lar da criança na cidade Y. Onde vai correr o processo sobre mim? Cidade Y, no local do meu acolhimento. Então, o parágrafo segundo traz essa possibilidade. Agora, se eu tenho infração que é cometida através da transmissão de rádio ou TV, que atinja mais de um município, mais de uma comarca, é competente para aplicar a penalidade o local da sede estadual dessa emissora ou dessa rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras e retransmissoras do Estado. Então, se porventura há a difusão de algo relacionado ao criança ou adolescente, a sede dessa rádio, a sede dessa TV, é que vão ser os locais em que os processos vão ser julgados e instruídos. Maravilha? E com essas considerações, nós terminamos os principais aspectos do Conselho Tutelar. Gente, isso aqui, numa escala de prioridade, é mil. Isso aqui cai muito em prova. Então, esses slides, você vai colocar debaixo do braço, vai dormir com ele dentro do seu travesseiro, porque cai bastante nas provas que cobram ECA. Perfeito? Com essas considerações, nós encerramos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.